Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Oh, 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 oh Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu Que o amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu Que o amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado Minha Bahia 3, 2017, lindo O começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Obrigado, tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Que paixão, que amor Meu parceiro Helio Aquele abraço O começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Deixa Seu amor é meu E o meu amor é seu E o meu amor é seu E o meu amor é seu Completamente teu E o meu amor é todo seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu E o meu amor é seu Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, Jorro Até mais, minha Bahia Deus abençoe Feliz ano novo Deus abençoe Obrigado Tchau, gente Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Depois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixa pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você se organizar Cada um cuidar do seu, do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você se organizar Cada um cuidar do seu, do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Pra cantar comigo, Japinha, conde do forró Eu e a pitada Não tem desculpa pra não ter Vem com a brabona, vem Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixa pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você se organizar Cada um cuidar do seu, do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você se organizar Cada um cuidar do seu, do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você se organizar Cada um cuidar do seu, do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Aquele abraço, galera do Pida Pida Music, Paulo do Pida, Léo do Pida Tamo junto A gente se deixou, a gente se feriu Que parecia simples, briga evoluiu Uma explicação deve existir porque A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Busca historão do meu parceiro Fabrício Vaqueiro Sucesso! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A gente se deixou, a gente se feriu Que parecia simples, briga evoluiu Uma explicação deve existir porque A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Aquele abraço, o Franco e o Burradinha E Renato e os camaradas Galera de São Paulo curtindo gostosinho Aquele abraço, o Arrocha chama Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se feitar com amor Convido agora pra cantar comigo A musa Priscila Senna Arrebenta mulher Rolou unha pintada Rolou unha pintada Meu filho Nem videochamada Salve esse amor São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se feitar com amor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se feitar com amor Pra não se feitar com amor Pra não se feitar com amor Foi por causa Foi por causa de um deslize Que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta É tomar um dólar Eu trai Eu trai quem amava No boteco No boteco eu vou embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Bruno Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Foi por causa Vou tomar todas Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Vão lançar um filme da minha vida Vão lançar um filme da minha vida Para bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego e que ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego e que ela não atende não É música nova, gente É a música nova, gente É o lançamento Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro, que eu pebo, ligue Ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro, que eu pebo, ligue Ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro, que eu pebo, ligue E eu não atende O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno Entende Com o maior Com o Gustavo Lima, embaixador Bora cantar Bora Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Ai, vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Ai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Minha autoconfiança me traiu Bem que podia ser Bem que podia ser o primeiro dia Voltou pro ex, eu te subestimei Eu te subestimei Quando entrou no Taz Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade Voltou pro ex Eu te subestimei Nunca reparei no seu sapato novo E que ficava linda Com cabelo solto Quando me falou Quando me falou que estava se mudando Eu achei que cê tava blefando Eu te subestimei Quando entrou no Taz Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Eu te subestimei Quando entrou no Taz Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade E voltou pro ex Eu te subestimei Bruno Salles O canal Conficial Do Arrocha Eu não vou te olhar Se não já era O que a boca não fala O olhar entrega O sentimento é forte A gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente Vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando Eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé Em sua pele Vai entregando você Que não faz amor Só por fazer Essa é boa Essa é boa Essa é boa Filipe Araújo Que sucesso é esse meu irmão Churrascaria Roberto Menezes Esperando o mundo Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Vou segurando Eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro Com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé Em sua pele Vai entregando você Vou segurando Vou segurando Eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso Enquanto isso eu me contento Com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé Em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Oi, tudo bem? Parabéns Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de marra e fala Que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Tem leite derramado Não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim Mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade Não tem mais pra você Nem tô acreditando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de marra e fala Para de marra e fala Que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Em leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim Mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade Felicidade Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de marra e fala Que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Em leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim Mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade Felicidade Pra você Felicidade Felicidade Pra você Felicidade 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 Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Nasceu em mim Como eu posso me entregar Mesmo sabendo que você só quer me usar Como eu posso dizer não Se é você quem dá as ordens O meu coração Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo a minha atual com a ex É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo Fazendo amor contigo outra vez Traindo a minha atual com a ex É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade De te amar Eu vou embora com vontade De te amar Ela foi embora Ela foi embora Será que me esquecer Feriu meu coração E os sentimentos meus Restou só as lembranças E se foi minha alegria E a dor que já não passa Aumenta cada dia Chega a noite É desespero Sem ninguém E as horas Quase não passam E me maltratam No vazio do meu quarto Lembro dos momentos Lindos que a gente viveu Lindos momentos Que era só você e eu Mas você chegou pra mim E disse adeus E as lágrimas E as lágrimas Olharão Meu rosto E as lágrimas Olharão Meu rosto Sofrimento agora Meu peito chora A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor Chega a noite Chega a noite É desespero Sem ninguém E as lágrimas Quase não passam E me maltratam No vazio do meu quarto Lembro dos momentos Lembro dos momentos Lindos que a gente viveu Lindos momentos Que era só você e eu Mas você chegou Pra mim E disse adeus E as lágrimas Molharão Meu rosto E as lágrimas Molharão Meu rosto E as lágrimas Sofrimento agora Meu peito chora A falta A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor E as lágrimas Molharão Meu rosto E as lágrimas Molharão Meu rosto E as lágrimas Meu rosto A falta De amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão, mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel E pra cantar comigo, vem Pablo Com o maior prazer, unha pintada Obrigado pelo convite Vem tudo dela, somamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão, mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Dez pra seis da manhã e olha eu Camisa toda amassada voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me deu valor Dez pra seis da manhã e olha eu Camisa toda amassada voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me deu valor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dê o valor Que não me deu valor Que não me deu valor Se eu durmo na mentira Eu te dou a mão Que não me deu valor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto